Uma das perguntas que recebo frequentemente é, comecei a malhar, preciso tomar whey protein? Qual tipo de whey protein? Em que horário vou ter que tomar whey protein? Vamos esclarecer então isso tudo. O whey protein é uma mistura de proteínas do leite obtida durante a produção do queijo. O whey é comumente vendido como suplemento nutricional para atletas, pois fornece aminoácidos com alta digestibilidade, ou seja, de fácil digestão e assimilação. São três os tipos de whey protein, o hidrolisado, o isolado e o concentrado. Além disso, você pode encontrar marcas que misturam esses três tipos. Mas qual é a diferença? O whey concentrado é o mais parecido com a proteína do leite. Durante o processo de fabricação é feita uma filtragem dos elementos que estão no soro do leite. E aí esse produto fica com proteína, com gordura e com lactose. O whey concentrado vai ser mais barato do que o whey isolado, que já passa por uma microfiltração ou por uma troca iônica para obter um whey protein livre de gordura e com baixo teor de lactose. Então, qual a diferença de tomar o whey concentrado para o whey isolado? Em termos de proteína, vão ter quantidades bem similares, mas o whey concentrado vai ter mais gordura e também vai ter lactose. Já se você tem intolerância à lactose, o whey isolado seria uma melhor opção. E o whey hidrolisado? Ele vai passar por um outro processo chamado hidrólise enzimática. Nesse processo, as moléculas de proteína são quebradas em partículas menores. Então, no produto final, ao invés de ter proteínas grandes, você vai ter aminoácidos que já estão prontos para absorção. Então, para quem é esse produto? Por exemplo, para quem tem alergia à proteína do leite, porque aqui você não vai ter mais proteína, você vai ter aminoácido. Em termos de absorção, então, o whey concentrado vai demorar mais do que o whey isolado e o que é mais rápido é o whey hidrolisado. Antigamente, por conta dessa característica, pensávamos que, por máximo ganho de massa muscular, o ideal seria o consumo do whey hidrolisado após o treino. Porém, os estudos vêm mostrando que essa velocidade não interfere tanto no ganho de massa muscular. O mais importante é a quantidade de proteína total durante o dia. Após malhar, seu corpo vai sintetizar proteína por cerca de 3 a 5 horas. Ou seja, você não precisa tomar o whey protein imediatamente após malhar e não precisa tomar também o whey hidrolisado, porque mesmo uma proteína inteira, seja do whey concentrado, seja do alimento, vai ser digerido até o final dessas 3 a 5 horas e os aminoácidos serão absorvidos para que você possa ganhar massa muscular. Isso é muito importante. Se a quantidade de proteína na sua dieta já está boa, já está suficiente para o seu ganho de massa muscular, tomar whey extra não vai te dar nenhuma vantagem. Então, se a sua dieta tem proteína, seja de origem animal, como carne, frango, peixe, ovos, laticínios, ou de origem vegetal, como quinoa, feijão, castanhas, cogumelos, o whey não vai te dar mais massa muscular. Ele não faz milagre, seja no pré-treino, seja no pós-treino. E como ajustar essa quantidade de proteína? A maioria das pessoas não precisa de muita proteína para ganho de massa muscular. Com cerca de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, a pessoa já tem resultado. Agora, se além de ganhar massa muscular, a pessoa quer perder gordura, ela vai precisar reduzir um pouco o carboidrato e também a gordura da dieta. E aí a gente acaba tendo que aumentar a proteína para cerca de 2,4 gramas por quilo de peso por dia. E isso é fácil de fazer com a dieta, inclusive com alimentos muito mais baratos do que o whey protein. Ovo, por exemplo, é muito mais barato do que o whey protein. Agora, se você malha e vai para a faculdade, ou malha e vai para o trabalho, e não acha prático levar uma refeição com mais proteína, aí sim, o whey protein pode ser muito mais prático, porque ele vai ser adicionado na água, ou mesmo em cima de uma fruta com uma banana, e você vai estar consumindo a quantidade de proteína que você precisa. E que quantidade é essa pós-treino? Porque se você compra o whey protein, vai vir uma medida, vai vir um scoop ali dentro. Todo mundo tem que tomar o mesmo scoop? Não, depende do peso da pessoa. Em geral, é 0,25 grama por quilo de peso de whey protein após malhar. Então, para uma pessoa que pesa 50 quilos, seria 12,5 grama de whey protein. E para uma pessoa que pesa 80 quilos, aproximadamente 20 gramas. Outra coisa é que não adianta tomar whey protein antes, depois, durante, e depois, no resto do dia, a dieta ser ruim. Porque, como eu falei, ao final do dia, você tem que estar atingindo pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo. E se você também quer, diminuindo lipídio e carboidrato, cerca de 2,4 gramas de proteína por quilo ao dia. Então, para aquela pessoa que pesa 80 quilos, ela precisaria consumir, considerando esses 2,4 gramas, 192 gramas de proteínas totais ao longo do dia. Isso a gente consegue com as refeições que a pessoa está fazendo. Então, no café da manhã, poderia ter proteína na forma de um ovo. No almoço e jantar, vai ter leguminosa, como feijão, como lentilha, como ervilha, como grão de bico. Pode ter uma carne, se a pessoa consome carne. Nos lanches, podem ter castanhas. Agora, para o ganho de massa magra, a gente precisa de proteína e precisamos de outros nutrientes que vão estimular a insulina, que vão melhorar o metabolismo, que vão promover a hipertrofia, que vão fazer com que hormônios sejam produzidos, neurotransmissores sejam produzidos. Então, de forma geral, a gente precisa ajustar a proteína, precisamos ajustar também as calorias e precisamos ter disponíveis os seguintes nutrientes. Vitamina C, que está presente nas frutas cítricas e em vegetais, como pimentão e tomate. Precisamos de zinco, que está presente nas carnes, nos frutos do mar. Precisamos de folato, que está presente nos folhosos verdes escuros. Precisamos de vitamina B6, presente nos peixes, nos ovos e nas leguminosas. Precisamos de magnésio, que está presente na semente de girassol, nos folhosos verdes escuros, na semente de gergelim. Precisamos também de vitamina E, presente no abacate, no azeite, nas castanhas. De vitamina D, que pode ser obtida pela exposição solar. Se você estiver com a vitamina D abaixo de 50 no plasma, a gente também pode suplementar. E precisamos também da vitamina K. E a vitamina K é produzida principalmente pelas bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, se a sua dieta está ruim e seu intestino está péssimo, você vai produzir pouca vitamina K. E isso vai comprometer também seu ganho de massa muscular. É por isso que eu indico que você procure um nutricionista esportivo para ajustar a sua dieta, ao invés de sair comprando um monte de suplementos.